e boa noite amigos do canal carlos g gente tem muita gente que não compreendeu aí essa recarga grátis tá então tão me mandando aí é comentários e zap para eu demonstrar novamente então eu vou demonstrar a gente vocês tem que vocês têm que ir lá no pré-história correto e baixar esse aplicativo aí ó esse aqui ó recarga brasil esse azulzinho aqui com a bandeira do brasil correto aí depois vocês baixarem ele vocês clicam nele aí ele vai ele vai abrir gente ó abriu tá vendo eu tô com 37,71 agora a gente eu vou pôr aqui ó a propaganda cliquei aqui ó temos um vídeo para você assinar o sinal que eu posso clicar aqui em entendido aí ponto vai aparecer o vídeo você abre aqui ó abrir eu vou abrir o vídeo aí abrir o vídeo tá vendo tava lindo peraí tá gente o vídeo está abrindo você mexe um pouquinho assim para cima para baixo entendeu aí volta você voltar aqui ó aí você vai ou você volta de novo ou clica em não obrigado aí vai voltar aqui ó entendido 38 tá vendo gente até chegar 100% isso é simples é só você sair e pronto finalizou aí daqui a 4 5 horas novamente é umas 6 vezes nas 24 horas do dia gente então espero que vocês tenham compreendido tá então vou deixar vocês aqui com essa recarga brasil aí ó tá vendo obrigado uma ótima uma ótima noite aí são 10 e 38 de domingo obrigado deu like aí e aperta o sininho para que o youtube saiba que vocês estão gostando dos meus vídeos obrigado fiquem fiquem com deus e muitas bênçãos